E fala galera, beleza? O bala aqui na área Fortnite é o seguinte rapaziada Corra em disparada 3 vezes em 10 segundos sobre o efeito da habilidade disparada do mundo inferior Galera, você vai ter que vir nessa área verde aqui, tá? Nesse canto verde aqui Qualquer área que tenha essa água verde, você vai entrar aqui nele, beleza? E você vai ficar com 3 caveirinhas verdes ali, ó Se você correr em disparada assim, não vai contar, beleza? Beleza? Então, como é que você tem que fazer? Você tem que apertar duas vezes o botão do pulo e ele vai dar esse dash aqui, ó Duas E quando você fizer isso na terceira vez, aí sim vai contar a tarefa, beleza? Então é bem simples e fácil, não é correndo assim Porém você tem que dar o dash desse jeito aqui que eu estou fazendo, ok? Então é isso, aquele abraço, fortalece aí, deixe um like, inscreva-se Compartilhe, é muito importante, usa o meu código de apoiador É o wallytracinggameplay, meu código está fixado para vocês aí no chat E também na descrição do vídeo, beleza? Aquele abraço, falou, valeu, até a próxima, tchau!